Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou em Sorocaba, no interior de São Paulo, da entrega de 300 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para 219 municípios de todas as regiões do país. Durante o discurso, ele fez um balanço de várias ações do governo. Temer ressaltou que os investimentos em saúde estão transformando a realidade desse setor. Foi confirmado por vários e várias que receberam as chaves que há sete anos não recebiam ambulâncias. Então, digamos assim, é uma certa revolução que estamos fazendo. São 6.500 ambulâncias, os gabinetes odontológicos, quantos são, Ricardo? Mais 5 mil gabinetes odontológicos, a revolução na saúde. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que a economia de mais de 4 bilhões de reais se reverte em benefícios para a população, como a renovação de toda a frota do SAMU. Nós vamos renovar, presidente, 65% da frota, que são aquelas que têm mais de três anos. Porque a ambulância com três anos, a gente considera que ela está em condições de utilização. Então, nós tínhamos há muitos anos, não se fazia renovação de frota SAMU. Então, nós fizemos mais de duas mil compras de ambulâncias. E ao final deste ano, com mais 620 que já estão com a ata de registro de preço em andamento, nós teremos todas as ambulâncias SAMU do Brasil com menos de três anos em uso. E a partir daí, a cada ano, só substituiremos aquelas que completam os três anos. Em seu discurso de posse, hoje pela manhã, o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, afirmou que vai reforçar a equipe da Operação Lava Jato e o combate à corrupção com a criação de uma coordenação geral para esse tema. Também afirmou a necessidade de uma atualização normativa e modernização tecnológica. Além disso, segundo Galoro, é necessário uma especial atenção às delegacias locais, observando a missão da Polícia Federal. Acredito que a valorização dessas unidades descentralizadas, e em especial nossas delegacias, deve ser objeto de nossa atenção e dedicação. Afinal, é lá onde sentimos a flor da pele, a importância e o desafio de ser policial federal. É lá que aprendemos a viver em harmonia entre os cargos, entre as instituições e com o povo. Essas medidas, mais do que valorizar a Polícia Federal, servem de sustentáculo a nossa missão constitucional. Ser a Polícia Judiciária da União. Prover segurança pública. Servir e servir ao povo e ao Estado brasileiro. Durante a posse, o novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou ter uma preocupação com a valorização da Polícia Federal e que é preciso ter uma parceria de todos os órgãos para que, verdadeiramente, todos tenham o direito constitucional à segurança. Temos que entender que a autoestima do policial, do técnico, do papilocopista, seja de quem for, do perito, é fundamental para esse trabalho. E isso começa, sobretudo, com respeito à instituição policial, com respeito à Polícia Federal, com respeito às suas atribuições, com respeito ao seu papel. E disso, os senhores podem ter certeza, que assim como o Torquato, assim como eu, afim como todos aqui, nós faremos essa defesa de modo intransigente, intransigente, do respeito à dignidade, não só dos que a fazem, mas também da própria instituição. Uma operação conjunta entre a Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu na noite de ontem aproximadamente uma tonelada e meia de cocaína pura que estava escondida em containers no porto do Rio. A droga embalada a vácuo estava dentro de malas. A polícia utilizava aparelhos de raio-x e cães farejadores com o objetivo de localizar armas de fogo, munições e drogas em carregamentos que se encontravam em trânsito no porto. Segundo a polícia, essa foi uma das maiores apreensões de cocaína da história do Rio de Janeiro. O prosseguimento das investigações fica a cargo da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. O Brasil criou quase 78 mil empregos formais, aqueles com carteira assinada, em janeiro. É o melhor resultado para o mês em seis anos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Por meio de nota, o ministro do Trabalho em Exercício, Elton Iomura, destacou que os números mostram que as medidas tomadas pelo governo para a recuperação da economia e dos empregos foram acertadas e que o país está no caminho certo. E o Supremo Tribunal Federal homologou o acordo entre poupadores e bancos para compensar perdas com planos econômicos. A estimativa é que o pagamento injete 12 bilhões de reais na economia. Com o aval do Supremo Tribunal Federal, poupadores e bancos estão mais próximos de, por fim, a cerca de um milhão de ações que tramitam na Justiça, pedindo a correção da poupança durante os planos econômicos da década de 1980 e 1990. A partir de agora, os bancos têm 90 dias para começar a receber os pedidos de adesão ao acordo. Esse processo vai ser feito por meio de uma plataforma digital que deve estar disponível em maio. Tem direito à indenização todos que entraram na Justiça em ações coletivas e individuais. O poupador terá dois anos para decidir se aceita o acordo. É possível, sim, através do diálogo, através do consenso, construir soluções que sejam soluções viáveis, tecnicamente sustentáveis, juridicamente sustentáveis e pacificadoras. As adesões serão feitas por lotes, de acordo com a idade do poupador. Caso o titular da poupança tenha morrido, os herdeiros poderão receber o recurso. Para receber a indenização, será preciso comprovar a existência e o saldo da poupança por meio dos extratos bancários do período ou da declaração do imposto de renda. Para o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, todos vão sair ganhando com o fim das disputas judiciais. Traz vantagens para os poupadores, para o judiciário, para o governo e também para os bancos. Eu acredito que para os poupadores, talvez a principal vantagem seja dinheiro na mão mais rápido do que esperar ainda há vários anos a resolução de demandas cujo resultado é incerto e depois a execução dessas sentenças. A Receita Federal divulgou hoje o cronograma de lotes de restituição do imposto de renda à pessoa física de 2018. Como em todos os anos, serão sete lotes, sendo o primeiro no dia 16 de julho e o último, 17 de dezembro. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem inconsistências, vão receber mais cedo as restituições. Mas a prioridade é para idosos, portadores de doença grave e pessoas com deficiência física ou mental. O prazo para a entrega da declaração termina no dia 30 de abril. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.